Hoje é dia de fofoca capilar. Não vamos fazer um fofocaxas porque dessa vez não tem cachos envolvidos. Mas a gente vai falar sobre o que aconteceu com o cabelo da Mari Maria. Ela foi em um grande profissional, renomado, e fez um corte de cabelo que não ficou bom. Ela não gostou, muita gente não gostou, eu particularmente também não gostei. Mas vamos entender todo o caso, quais foram os erros cometidos aí nesse processo. E o que vocês podem fazer em casa de diferente para que não aconteça a mesma coisa com o seu cabelo. Vamos lá? Oi gente, tudo bom com vocês? Se você é novo, se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Tamiris Maia, sou cabeleira especialista em cabelos com curvatura e terapeuta capilar. Eu tenho um salão aqui no Rio de Janeiro, Maiorê Estúdio, que é especializado em cabelos com curvatura. Então se você quiser agendar um horário comigo para cortar, tratar o seu cabelo, fazer uma mentoria, minha agenda de janeiro já está aberta. Então corre aqui no WhatsApp que está no link da descrição. Bom gente, primeiro de tudo vamos analisar esse corte de cabelo que a Mari Maria fez. Esse corte viralizou porque no vídeo, né, que foi um vídeo retirado, um corte retirado ali do reality da Mari Maria, a gente percebe que o profissional, ele debasta bastante o cabelo da Mari Maria. O que significa debastar? Ele desfia, ele tira a densidade de volume de cabelo. A Mari Maria tem um cabelo bem denso, bem volumoso. E nesse vídeo a gente consegue identificar que a técnica dele é justamente de tirar cabelo. E aí gente, já vou avisar para vocês que talvez vocês escutem um barulhinho aqui de ventilador, mas é porque está muito quente no Rio de Janeiro. Meu marido está na sala, vê uma televisão, não quero atrapalhar ele. Então a gente vai ficar com o ventiladorzinho aqui por um tempinho, só para a cabeleireira aqui não morrer de calor, tá bom? Então, ela foi nesse profissional, fez o corte, e aí como vocês podem ver no vídeo, o corte, ele começa a desfiar lá de cima o cabelo. Depois ele vai pegando mechas de cabelo e vai desfiando lá de cima também. Algumas mechas ele picota pontualmente, então ele faz uma técnica muito parecida com um point cut. Pode ser que não seja essa a técnica, mas parece bastante point cut. E em muitos momentos ele usa a tesoura de debastar, a tesoura dentada, que é algo que muita gente não gosta. Nesse take de costas, dá para ver exatamente o que aconteceu com as pontas da Mari Maria. A gente vê pontas muito, muito vazias, né? Então ele tirou bastante a densidade de cabelo que a Mari Maria tem, pelo menos da metade até as pontas do cabelo dela, né? É um corte que, de fato, deixa a base bem rala. Segundo o que a Mari Maria falou no vídeo, parece que é um corte muito utilizado lá pelas italianas, que é o nicho onde ele mais faz sucesso, né? O local onde ele mais faz sucesso e não o nicho. E o estilo, a arte, a técnica dele é essa. Emitindo a minha opinião, que aqui é só a minha opinião, cada um tem a sua, eu não gosto desse estilo de corte, porque eu acho que o cabelo fica muito esburacado, eu acho que fica muito vazio, não acho que cresce bonito, né? Pode ser que é modelado, ele funcione bem melhor, mas pra usar 100% liso e num cabelo alisado, que é algo que a Mari Maria vai explicar aqui daqui a pouco. Não acho que fica com um caimento bonito, mas gosto é muito pessoal, né? O estilo, a forma como a gente consome o belo é diferente. Tem gente que acha coisas bonitas que eu não acho e às vezes eu acho coisas bonitas que as pessoas não acham. Por exemplo, eu tenho um Converse Role Motion que muita gente odeia e fala que ele parece uma espaçonave. Eu acho ele lindo, mas muita gente acha feio. Enfim, gente. E aí, no finalzinho desse take, né? Ela explica um pouco que acha que os seguidores dela vão estranhar esse corte de cabelo, que eles não vão gostar desse corte de cabelo porque tira muito volume e o corte que ela tá acostumada a fazer não é esse. De fato, a Mari Maria tem uma densidade bem grande de volume de cabelo, tá? Num segundo momento, ela volta, né? Falando sobre a repercussão do vídeo e falando que não imaginou que teria essa repercussão toda. Mas ela deu uma forçada ali na quantidade de conteúdos que ela postou sobre isso. Eu tô chocada com a repercussão do corte do meu cabelo. E, afinal, por que eu corto o cabelo, né? Porque as pessoas devem estar tipo assim, oi, o que que ela fez isso do nada? Ela brotou e falou, tipo assim, vou fazer esse corte. Porque é uma pessoa que sempre cortou o cabelo assim, ó, tirando as pontas que tão mais fininhas. Por que cortou o cabelo? Pra ralhar o cabelo. Gente, eu passei sete anos cortando meu cabelo só com uma pessoa. É aqui em Brasília. O nome dele é Maurício. E eu cortei basicamente durante sete anos fazendo corte bordado. E corte, tipo assim, normal. E fiz alguns cortes diferentes. Eu acho que um só em São Paulo, com o Mário Henrique. Nunca gostei de testar muita coisa no meu cabelo. Eu sempre fazia, tipo, meio que a receitinha de bolo. Bom, patrocinei o reality. Conheci o cabeleireiro. E ele me falou sobre o corte invisível. Que é a marca dele. Vamos lá, gente. Corte invisível. Eu achei que era um corte bordado diferente. Eu achei que era isso. Eu não sabia que era um repicado um pouco desregular. Tanto que na hora que eu fiz o vídeo e tudo, eu tava acompanhando com o pessoal que tava fazendo reality. Eu jamais achei que seria esse tipo de corte. Tanto que eu fiquei num momento catatônica. Eu fiquei, tipo, eu não sabia o que fazer. De verdade. Uma coisa que eu devia ter me informado mais com o pessoal pra saber, tipo, exatamente que tipo de corte era esse. Mas, quando você pesquisava no Google, você não sabia como que era feito esse tipo de corte. Até porque foi a primeira vez que foi filmado. Então, é isso, gente. Gente, eu quis experimentar. Eu tô numa fase de experimentar muita coisa. E eu acabei topando fazer o corte porque eu achei que era algo diferente que ainda a gente não conhecia aqui no mercado brasileiro. Pra finalizar, assim, pra mim, esse corte não dá certo. Porque meu cabelo é um cabelo que é alisado. Principalmente as pontas são alisadas, né? Tem um resto de progressiva e as pontas não são naturais. Então, eu acho que... Um grande aprendizado. Chorei, não chorei. Porque eu sabia que foi uma escolha minha de ir lá e tudo. Mas, é... Eu deveria ter me informado. E ela fala, nesse vídeo, em seguida, que ela conheceu esse profissional através de um reality, né? Que ele é muito renomado e tudo mais. Muito conhecido no nicho. E que ela viu a técnica de corte dele. Que se chama corte invisível. Né? E cada profissional nomeia as suas técnicas da forma como preferir. Mas, no final das contas, tem uma técnica básica onde aquela nova criação se originou. Por exemplo, tem um cabeleireiro muito famoso na rede social vizinha, que ele fala que não faz camada em cabelo. Né? Que ele corta no sentido que o cabelo cresce, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. Quando você vê o resultado final, são camadas. No final das contas, ele faz, sim, camadas. A técnica dele são camadas. Independente da forma como ele nomeia aquilo, a base do corte dele é camadas. Porque o cabelo, ele não tá reto. Ele vem todo em degradê. O nome desse degradê é camadas. Tem gente que chama de camada, tem gente que chama de picotado. Algumas formas de fazer isso é desfiando, outras, de fato, é picotando, outras é cortando reto, que é a forma como ele corta. De todo jeito, são camadas, ok? Então, a forma como se nomeia, independe. O corte que ele fez aqui nela é um corte mais desfiado, né? Com várias técnicas misturadas. E ela falou que ele nomeia esse corte como o corte invisível, que é muito famoso entre as italianas, e tudo mais, e pipipipopopó. E aí, gente, o que que acontece? Ela foi pesquisar sobre esse corte invisível, não encontrou muita coisa, e achou que fosse tipo um corte bordado, que era algo que ela já fazia antes. Porém, como vocês puderam ver no vídeo, nada tem a ver com o corte bordado. Ela disse que não encontrou vídeos de como esse corte invisível era feito, e tudo mais. Beleza? Além disso, a Mari Maria também pontua o fato dela não ter pesquisado o suficiente sobre o estilo do profissional, que é algo que eu vou falar aqui também com vocês. Tá bom? Vamos lá, gente. Já vimos aí, mais ou menos, o vídeo. Vamos agora pontuar. Eu vou falar tanto da visão da Mari Maria, o que aconteceu ali, a visão do profissional, o que eu penso sobre essa coisa de colocar um profissional como alguém que nunca erra. E, no final das contas, a gente vai falar também sobre um pouco de expectativas de resultados de cabelo, que podem variar, né? A arte, o belo, também pode variar. Começando pela Mari Maria. Sim, a Mari Maria errou. Ela errou muito, tá? A escolha do profissional, ela é totalmente responsabilidade do cliente. E acho que um erro que a maior parte das pessoas cometem é colocar o profissional dentro de uma caixinha, todo mundo dentro de uma caixinha, achando que todos os cabeleireiros vão saber desenvolver todos os cortes. Eu sei que isso também tem muito relação com o fato de muitos cabeleireiros não conseguirem dizer não. Não faço, não gosto, não é o meu estilo, tá? E aí acaba fazendo, faz besteira, faz errado, e não fica bom. Mas, é muito importante que você aí que esteja me assistindo entenda que cada cabeleireiro tem o seu estilo de corte. Tem cabeleireiro que só faz corte reto, tem cabeleireiro que ama camada, tem cabeleireiro que gosta de base densa, tem cabeleireiros que gostam de bases mais vazias e tá tudo bem. Tem cabeleireiros que amam cortes artísticos, retrô, sem muita técnica, um corte mais intuitivo, mais artístico mesmo. Tem cabeleireiros que são mais daquela técnica bem certinha, que não focam muito em inovar dentro do corte de coisas, de vozes que vêm na nossa cabeça na hora de fazer o corte. Cada cabeleireiro tem um estilo, você vai ver, alguns fazem cortes retrô muito bem, outros fazem cortes modernos muito bem, outros fazem cortes mais tradicionais, cada um segue por uma linha de segmento. E aí, a Mari Maria não pesquisou sobre os cortes desse profissional. Ela viu ele no reality, gostou ali do que ela viu, viu que ele era um profissional renomado, que atende maiores estrelas de Hollywood, não sei o que, não sei o que lá, e lá foi ela, com a bolsinha dela, cortar o cabelo dela, confiando de que ia ficar incrível. E aí que entra o primeiro erro da cliente, que é não pesquisar o portfólio do cabeleireiro. É muito importante, hoje a gente tem a internet, que facilita muito o nosso acesso ao trabalho das pessoas. É muito importante que você veja o portfólio do cabeleireiro e tome como referência cortes desse cabeleireiro. Tudo bem, se você não achar alguma coisa lá e você enviar para o cabeleireiro, olha, eu achei esse corte aqui, você faz? É o mesmo estilo de corte que você tem? Tudo bem. Mas, é importante que você não chegue já na cadeira do cabeleireiro, até para não gerar uma frustração, querendo uma coisa que você nunca viu ele fazer. Pode ser que ele faça, e faça bem, só que ele não posta. Pode ser que ele faça, e faça mal, por isso ele não posta, e pode ser que ele não faça. E ele vai chegar lá para você e falar, olha, infelizmente esse corte eu não faço, ou eu não sei, ou eu não gosto do resultado, e é isso. Tá? Então, é importante pesquisar portfólio, gente. A internet facilita muito, o Instagram, as redes sociais do profissional, você vê o resultado final ali dos cabelos na internet, vai facilitar diminuição da margem de erro. Não significa que o cabeleireiro não vai errar, porque ele está fazendo um corte que ele está acostumado a fazer. Porque cada cabelo é um cabelo, cada cabelo responde diferente ao mesmo corte de cabelo, tá? Isso aí é fato. Não fica igual em todo mundo. Então, o primeiro erro da Mari Maria, foi não ter pesquisado o portfólio do profissional, e já é algo que você pode colocar aí, antes de você ir atrás de um cabeleireiro, para buscar as referências do corte dele. Outra coisa é entender qual é o estilo que o cabeleireiro costuma trazer, né? Nos cortes dele. Se você está acostumado a acompanhar um cabeleireiro que você vê que o cabelo fica bem volumoso no resultado final, bem cheio, com mais frizz, mais desconectado, é esse o tipo de resultado que esse cabeleireiro vai te entregar no final. Não vai ser aquele cabelo murcho, definido, sem volume. Não vai ser, porque não é o estilo desse profissional. Ai, Tami, mas o cliente não tem a razão? Ele não tem que escolher qual é o que ele quer? Sim, mas é muito mais fácil você escolher um profissional que já faça isso que você quer, do que você ir em uma pessoa que não tem nada a ver com o estilo que você gosta, e querer que ela faça exatamente da forma como você quer. É importante entender que o cabeleireiro, ele também é um profissional. Ou seja, ele não está ali só com uma tesoura na mão para fazer o que a cliente quer. Ele está ali para trocar com você e falar, olha, dessa forma não vai ficar legal, não vai casar bem com o seu cabelo, desse jeito aqui eu não estou acostumada a trabalhar, ou eu não faço, esse corte que você está almejando não vai encaixar bem no seu dia a dia. Por exemplo, às vezes a cliente, ela quer um cabelo super difícil de manutenção e ela acabou de ter bebê. E aí na conversa, o cabeleireiro fala, poxa, mas você não acabou de ter bebê, esse corte aqui é um corte que tem uma manutenção difícil, vai precisar que você modele, vai precisar que você faça uma finalização super impecável. Você vai ter esse tempo, você vai ter essa dedicação, porque senão o corte não vai ficar bom. Então essa troca, ela é muito importante entre o cabeleireiro e a cliente. Então não é interessante que você já vá até o profissional falando, eu quero isso, você tem que fazer isso, dessa forma aqui. Entendem? Porque cada cabeleireiro tem o seu estilo e a troca é muito importante. O cabeleireiro, ele não é uma máquina, ele não é uma tesoura ambulante que vai fazer tudo o que você quer exatamente do jeitinho que você quer, sem considerar o gosto profissional dele e sem considerar o seu dia a dia também. Por isso que essa conversa inicial é tão importante. E aí a gente entra também na questão do estilo profissional que é algo que não é muito considerado na hora de escolher um profissional de cabelo, né? Muita gente já vai com essa visão de que o cabeleireiro ele é obrigado a saber todos os cortes e a fazer exatamente o que a cliente quer jogando fora o gosto profissional que ele tem, a linha de segmento que ele tem. E aí se o profissional fala que não vai fazer do jeito que a cliente quer, ela fica muito chateada, muito frustrada, vai embora sem cortar o cabelo e ainda fala mal do cabeleireiro na internet. E é o que acontece, gente. Pensem num arquiteto. A maior parte dos arquitetos tem o próprio estilo de trabalho. Se você vai num arquiteto que tem um estilo super moderno e você quer que a sua casa fique retrô, esse arquiteto ou ele vai pegar e não vai dar o melhor dele porque não é o estilo que ele domina, ou seja, não vai ficar um projeto incrível ou ele tem a opção de virar pra você e falar olha, eu não faço esse tipo de projeto. Vou te indicar alguém que faz melhor do que eu. Então é muito mais interessante, pensem pelo lado lógico da coisa, não tô querendo só defender os cabeleireiros porque eu sou uma, tá, gente? Mas pense pelo lado lógico da coisa, é muito mais fácil você ir a um profissional que domina aquela técnica que você tá buscando, aquele estilo que você tá buscando do que você tentar fazer com que uma pessoa que não tenha um estilo totalmente diferente daquele e querer que ele aplique o estilo desse outro profissional no estilo dele que é algo que ele não vai dominar. Ponto. Se a gente aceita isso em arquitetos, por que a gente não aceita isso em profissionais da beleza? Entendem? Por que o cabeleireiro ele é obrigado a fazer exatamente aquilo que a cliente quer do jeito que ela quer sendo que ele não domina aquilo? Cada profissional de cabelo tem o seu estilo próprio, gente. Cada um segue por uma linha de pensamento de trabalho. Seja por gosto pessoal, seja porque essa pessoa tá começando, enfim, são N motivos que podem levar até lá. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal meu. eu ainda não faço cortes retrô. Eu não gosto muito de fazer shag hair, já fiz alguns, mas não é um corte que eu ainda expandi a minha mente pra gosto pessoal. Eu não faço, não domino a técnica de mullet ou de moicano, tá? E eu já recebi clientes que queriam fazer esse estilo de corte e não gostaram quando eu falei que não ia fazer. Mas pensa pelo lado positivo. E se eu dissesse pra essa cliente que eu ia fazer e entregasse um resultado muito ruim. Você imagina o que essa cliente ia falar de mim por aí? Nossa, ela aceitou fazer um negócio que ela não sabe fazer, ficou horrível e tudo mais. Então, é complicado. Quando chega pra mim cortes retrô que eu não domino a técnica ou que eu não gosto de fazer, eu recomendo a minha amiga Jona Sarmento que faz isso com o pé nas costas há muitos anos. Ela é ótima no que ela faz principalmente em cortes assim mais estilosos, mais despojados, mais diferentes. Eu já sigo uma linha de corte um pouco mais tradicional. Eu gosto de corte em camadas, formatos arredondados, quadrados. Eu gosto de cortes de bico pra fazer, eu não gosto em mim, mas eu gosto nas minhas clientes pra fazer chanéis de bico, long, bob. No máximo, meu máximo ali é um assimétrico, tá? Que é a junção de dois cortes ao mesmo tempo. É o máximo de muito diferente e muito radical que eu faço nas minhas clientes. Ainda assim, não é um corte que eu faço o tempo todo porque, por eu postar muito cortes tradicionais, as minhas clientes me procuram para fazer cortes tradicionais. Vez ou outra pinga alguém, né, que quer fazer um corte muito diferente. Aí, o que eu faço quando a gente chama essa pessoa no WhatsApp, pergunta qual referência de corte dela, eu já pego e já encaminho pra Jana e falo, olha, não fazemos esse corte, mas você pode fazer com fulana de tal que é ótimo, a Jana vai entregar um resultado legal e tudo mais. A gente já confia muito nela. Então, tá tudo bem o cabeleireiro ter o próprio estilo dele e não querer não topar fazer outros estilos porque ele não gosta de fazer ou porque ele não domina a técnica de fazer. É melhor que ele não faça do que ele faça besteira na sua cabeça, tá? Então, aqui, eu acho que a gente pode entrar num consenso um pouco sobre isso, que a gente precisa equilibrar tanto a vontade da cliente quanto ao estilo que o profissional vai adotar em cada corte de cabelo, que é o estilo pessoal dele. E aí, a gente termina aqui a parte da Mari Maria e vamos entrar no profissional que fez o corte dela. Bem, uma coisa que eu vi muito a galera comentando, principalmente no nicho de cabelo, foi sobre o fato de, pelo amor de Deus, ele é um cara renomado, ele é um cara incrível, ele é muito grande, ele tem muitos seguidores, ele é muito famoso, ele faz cabelos de grandes celebridades, ele faz isso, ele faz aquilo, ele já tá no mercado há não sei quantos anos, e nananana. Gente, nada disso exime o fato de que ele pode errar e que ele pode fazer cortes em estilos que as pessoas aqui no Brasil não gostem. O fato dele ser grandioso, o fato dele ser maravilhoso, o fato dele ser cabeleireiro de grandes profissionais, de grandes famosos e etc, não significa que ele não vai em nenhum momento entregar um resultado que não vai agradar a maioria, ou que ele também não pode errar em algum momento. Óbvio que um cabeleireiro que já tá há muitos anos no mercado e tudo mais, a gente imagina que a margem de erro dele seja menor, porque ele já tá fazendo aquilo há muito tempo. Mas isso não significa que ele não vai errar ou que ele não vai entregar um resultado que as pessoas não gostam ou que as pessoas achem feia. Eu mesmo não gostei, eu mesmo achei esquisito o resultado final, esteticamente não me agrada, talvez justamente porque eu não sou o público-alvo dele e muita gente não é. Aqui no Brasil a gente tem majoritariamente uma preferência por cabelos densos, cabelos com base densa, pontas ralas são basicamente inaceitáveis, a maior parte das pessoas não gosta e se sente desconfortável. Pode ser que em outros países isso mude e não seja essa a realidade de beleza, de estética, mas aqui a gente preza muito por isso, a gente valoriza muito esse estilo e por esse motivo a gente não gostou, a gente achou feio e tá tudo bem não achar incrível o trabalho desse profissional só porque ele é um profissional muito famoso e tava no reality ou sei lá de quem que ele corta o cabelo, sabe? a gente tem mania de colocar a pessoa num pedestal e achar que a pessoa nunca erra, que nunca dá errado, que não, essa pessoa aqui ela nunca vai errar na vida dela porque ela é fulano de tal, entendeu? E aí a gente vai blindando e dando dinheiro também pra uma galera que misericórdia, gente. No nicho de caixa então eu vejo de cada gente famosa que faz uma buraqueira no cabelo das clientes e tá todo mundo assim nos comentários linda, lindo, perfeito, arrasou aí, o cabelo tá todo esburacado. Então, gente, é complicado essa coisa de colocar pessoas em pedestais como se elas nunca estivessem na posição de errar, de cometer alguma coisa, de realizar alguma situação que não deu certo. E falando em não deu certo, eu acho que um dos motivos pelos quais o cabelo da Mari pode não ter ficado tão legal não foi só o fato dele ter desfiado tanto o cabelo dela. E aí aqui a gente já entra na questão de técnica. A Mari, ela tem o cabelo com alisamento. Ela falou aí no vídeo que ela usa progressiva no cabelo, né? Eu não sabia que ela usava, eu pensei que o cabelo dela fosse natural, mas o cabelo com progressiva, ele não tem o mesmo caimento de um cabelo liso natural. É igual o cabelo caixado relaxado e o cabelo caixado natural. Não tem o mesmo caimento no corte. normalmente o cabelo alisado, ele fica com as pontas muito retas, muito pra baixo, assim, muito esticadas. Quando a gente faz esse corte mais picotado em um cabelo liso natural, ele fica menos marcado, ele fica com mais movimento, com mais leveza também. Ele não fica tão estático. Então pode ser que esse tipo de corte, por exemplo, não funcione tanto pra quem tem cabelo alisado. Toda vez que a gente vê um cabelo alisado muito picotado, quando não está modelado, a gente costuma não gostar do resultado. E tem muito relação com o caimento que a química traz pro cabelo, tá? Por isso que a maior parte das cabeleireiras que fazem progressiva, por exemplo, só fazem corte reto. Porque realmente é o mais indicado, tá? Pra quem tem o cabelo liso. Vai ser o único tipo cabelo alisado? Vai ser o único tipo de corte possível? Provavelmente não. Eu não domino muitos cortes em cabelos alisados. Mas, é... Provavelmente é o que mais funciona. É o que mais deixa o cabelo num resultado bacana. Mas, modelando, fazendo uma finalização, provavelmente você vai conseguir um resultado melhor no seu cabelo, tá? Esse é o primeiro ponto aqui de técnica que a gente precisa analisar. Segundo ponto de técnica que a gente precisa analisar é cortes nem sempre vão ter base cheia, tá? E aí, brasileiras ficam assim, buf, como assim, tá? Miris, vou cortar meu cabelo pra ficar ralo. Sim, gente, tem cortes que são feitos pra ficar ralo. Tem cortes que são usados pra isso. se vocês forem buscar, por exemplo, o Shag Hair dos anos 80, dos anos 70 e tudo mais, o Shag Hair de forma geral até a versão atual repaginada, ele é um corte de base vazia, um corte de base rala. O cabelo precisa subir. O Shag Hair ele é um corte cheio de camadas, muito picotadas aqui em cima e aqui embaixo a gente tem um cabelo mais vazio e é um corte que fica legal. Muita gente gosta dessa estética retrô, ele é todo, todo repicado e fica bom. Dependendo do cabelo da pessoa, eu não consigo imaginar por exemplo um Shag Hair e um cabelo que tenha relaxamento. Eu acho que o caimento não vai ficar bom. Mas um cabelo natural ou um cabelo liso, natural que a pessoa goste bastante de volume, daquela coisa bem desconectada, aquela modelagem bem solta, muito provavelmente esse Shag vai funcionar muito bem independente dele ter ponta rala ou não. Entendem? Então tem casos em que o corte, a estética dele é ser ralo. A estética dele é ser um corte de base rala. Por isso também eu não concordo muito com essa coisa de ai não, sempre ponta cheia, sempre ponta cheia, o certo é ter ponta cheia. Não tem certo. O certo é o estilo do corte. Se o estilo do corte é pontas mais ralas, o certo é ter pontas mais ralas, independente se pontas ralas são bem vistas ou não. O corte é aquele, o estilo daquele corte é esse, a estética daquele corte é essa. Então a gente respeita a estética do corte quando a gente quer fazer o desenho do corte. Ai, Tami, mas eu gosto muito do Shag Hair, porém, não quero ficar com a minha ponta rala. Olha, dá pra deixar um pouquinho mais cheia? Dá, mas não vai ficar super densa, porque não é o estilo do corte. Então é bom você caminhar pra uma outra coisa que você goste mais, que tenha mais a cara do que você goste. Porque ai, o que que acontece? Você chega assim, não, eu gosto muito do Shag Hair, é um corte maravilhoso e tal, mas eu vou pedir pro profissional pra ele deixar a ponta bem cheia, porque eu não gosto de ponta rala. Vai ficar feio. E ai, você não vai gostar. Por que? Você vai ficar com o cabelo blocado aqui embaixo e um monte de repicado aqui em cima. Isso vai parecer uma mini árvore. E ai, você vai olhar e falar assim, não tá parecendo o Shag Hair. Não tá igual o Shag Hair. Tá estranho. Por que? Porque você fugiu da estética do corte, não era aquele o desenho do corte pelo qual você viu e pelo qual você gostou. Você quis mudar alguma coisa, o profissional tentou adaptar o que você gosta ao corte e fica aquela coisa bem caricata, bem esquisita e parece que você fez em casa, tá? Que você não foi num profissional legal pra fazer aquilo ali. Então, tem cortes que pedem base vazia. Tem cortes que pedem base rala. E tem gente que gosta de pontas mais vazias. Tem gente que tem um cabelo muito volumoso e gosta de cabelo com pontas mais vazias. E tá tudo bem, cada um com o seu gosto pessoal. Outra coisa é, ai, mas ele usou a tesoura pra debatitar, ai, mas ele pegou e despiou o cabelo todo da menina, todo, não sei o que. Gente, são técnicas de corte, mais uma vez. O estilo de corte dele é esse, é esse estilo de reduzir volume. Independente se ou você acha bonito ou feio. Ele reduz volume. Ele vai usar técnicas que reduzam volume. Aí, pensa aqui, raciocínio lógico comigo, gente, vem aqui, puxa aqui comigo. Como que a gente vai reduzir o volume do cabelo com um corte de cabelo? Respondam aí. Tesourando o cabelo, gente, não tem o que fazer pra você tirar volume de cabelo. Cortando o cabelo, você vai ter que cortar cabelo. Então, vai tirar cabelo da sua cabeça. Vai ter que tirar pra reduzir. E a forma como isso é feito é ou com a tesoura normal desfiando ou com a tesoura dentada desfiando ou cortando. A tesoura dentada, ela funciona da seguinte forma. Ela tem vários dentes. E aí, quando você corta o cabelo, é como se você tirasse isso e isso aqui. E aí, você vai deixar esse fio e esse fio. Ela não corta tudo, igual a tesoura normal. Ela vai pegar o fio e vai desfiar. Ela vai dentar o cabelo. Então, vai ficar cabelo grande, pequeno, grande e pequeno. Porque ela tem os dentinhos dela. Tá? Dessa forma, a gente reduz. Aqui você tinha um blocão de cabelo. Aqui você já tem menos cabelo. Você já reduziu o volume de cabelo. Por isso que a tesoura dentada, ela é tão utilizada. O desfiado, ele vai tirar o cabelo de cima pra baixo. E ele também pode retirar o cabelo pontualmente. Que é esse movimento que ele faz de pegar a tesoura e pegar o cabelo assim de ladinho e picar dessa forma. Ela vai fazer mais ou menos o mesmo efeito da tesoura dentada, só que de uma forma menos marcada. Tá? Porque você vai tá fazendo uns... Fatiando o cabelo por dentro. Tá bom? Então, é mais ou menos essa a situação. Ai, mas esse corte vai deixar o cabelo assim. Ai, mas vai dar frizz. Ai, mas não sei o que. São coisas que você precisa considerar. Quando o cabelo crescer, como que esse cabelo vai crescer normalmente? provavelmente pode ser que se faça muito lá de cima, se comece a desfiar muito lá de cima, que você tenha um cabelo com um pouco mais de frizz sim. Pode ser que aconteça, tá? Porque você vai ter cabelo grande, cabelo pequeno, cabelo grande, cabelo pequeno. E isso acaba fazendo com que quando o cabelo cresça, o cabelo pequeno se destoe do grande e pareça um pouquinho de frizz. A camada, gente, ela já é cortada dessa forma ou dessa forma. E é um corte normalmente reto, tá? E aí o que acontece? Aqui você pegou o cabelo de lado, tá? Quando você corta a camada, esse cabelo todo vai ser cortado do mesmo tamanho. Porém, quando esse cabelo cai na posição normal dele, a primeira camada aqui que a gente cortou, ela vai cair menor, depois maior, depois maior, depois maior, e a gente tem um efeito degradê. Porque a camada quando cai, ela cai em efeito degradê. Por isso que não dá pra contar a camada, né? Não dá pra falar, ah, eu vou cortar, vou fazer um corte com três camadas. Porque quando essa camada cai, ela cai no efeito degradê. Enfim, já entramos aqui em uma outra situação. Bom, gente, só pra gente fechar esse vídeo e a linha de raciocínio, é importante que a gente tenha uma noção, antes de cortar o nosso cabelo com algum profissional, uma noção do trabalho dele, uma noção da estética que ele entrega, né? E se a gente gosta, se a gente curte aquela estética, independente de estar na moda ou não estar na moda. A ideia é que você tenha autonomia, tá? é, ah, Itamiris, mas eu acho que isso fica a responsabilidade do cabeleireiro. Óbvio que é a responsabilidade do cabeleireiro entender se o corte vai funcionar ou não no cabelo da cliente. Isso aí é sem dúvida. A gente precisa ser sincero, olhar e falar, olha, seu cabelo é ralo, não dá pra fazer tanta camada, seu cabelo é muito cheio, pouca camada, vai ficar pesado. É nossa responsabilidade isso, tá? E, de repente, ele sabia ou não sabia que o cabelo dela era alisado e tudo mais, eu não sei porque tem o conflito de língua, não sei se eles estavam conseguindo se comunicar bem naquela hora e ela já não sabia nem o que ela estava fazendo, nem qual era o corte que ela estava fazendo, tá bom? Mas é responsabilidade sim do cabeleireiro isso, mas antes de você sentar na cadeira do cabeleireiro, é responsabilidade sua pesquisar pelo portfólio dele pra saber se você vai gostar desse portfólio, tá? Então, não procure o cabeleireiro achando que ele vai dominar a técnica de outro profissional, que ele vai dominar todos os tipos e estilos de cortes possíveis e imagináveis porque isso não existe. Ninguém faz tudo com excelência, todo mundo é melhor em alguma coisa, tá? Pode ser que em outra você arranhe um pouco mais, outras você não saiba como fazer e tá tudo bem, tá? Nós também somos profissionais que temos facetas, cada um tem aquilo que domina mais e tem gente que ainda tá começando e tá buscando a sua própria estética e o seu próprio estilo. Ah, gente, uma coisa que eu não falei é que como profissional eu considero muito importante que a gente fale pro cliente aquilo que a gente tá fazendo. No caso desse profissional, eu sei que ele é um profissional super renomado e etc., que atende pessoas muito famosas e aí espera-se que a cliente já conheça esse profissional, já conheça a forma de trabalho dele e tudo mais. Mas, eu acho que independente do nível de fama que você tem, do quão importante no nicho você é, eu acho interessante você explicar pra sua cliente aquilo que você tá fazendo. olha, o meu corte ele funciona assim, ele tira volume, ele deixa as pontas mais vazias. Eu acho que é algo tão natural você dizer, explicar pra cliente, até pra ela entender como que vai ser o dia a dia dela com aquele cabelo, tá? Então, eu acho que isso independe de você ser famoso ou de você não ser famoso. Eu acho que o fato de você ser famoso não significa que a pessoa vai sentar na sua cadeira e você vai tesourar o cabelo dela da forma como você quer, do jeito que você quer e por aí vai. Independente de ser a sua técnica, de ser o seu estilo, eu acho que ser transparente é o mais importante. O fato de você querer sempre aplicar a sua técnica ou o seu estilo nas pessoas não é mais importante do que você chegar e explicar. Meu corte funciona assim, eu trabalho desse jeito, esse é o meu resultado. Ponto. Se a pessoa a partir dali quer continuar na sua cadeira pra cortar, beleza, se ela não quiser ela levanta e vai embora. Sabe? E aí isso pra mim depende de você ser famoso ou de você não ser famoso ou de quanto tempo de carreira você tem ou com quem você trabalha. Isso é uma coisa que eu gosto muito de conversar com as minhas clientes. Não o meu estilo de corte porque enfim, o meu corte é mais clássico então eu acho que ele traz menos esse susto do diferente, mas explicar sobre o corte que a cliente quer, né? Ou sobre o que eu vou fazer caso ela não saiba o que ela quer. Por exemplo, às vezes a cliente chega na cadeira e ela fala pra mim ah, eu quero um corte em camadas baixas porque eu não gosto de volume, mas a cliente tem muito cabelo. Dá pra fazer? Dá, mas eu preciso pontuar pra essa cliente quais são os prós e os contras de fazer um corte em camadas baixas sendo o cabelo dela já volumoso, né? Olha, vai ficar com a ponta pesada vai ficar mais pesadinho aqui ou ali tudo bem pra você você vai curtir dessa forma e tudo mais ou quando a cliente chega pra mim e fala Tami, não sei tô perdida o que você acha que fica melhor pro meu cabelo? Eu posso olhar aquele cabelo e falar olha, de repente aqui como você não gosta que a sua frente fique muito curta na conversa a gente descobre alguns pontos que a cliente gosta ou não como você não gosta que a sua frente fique muito curta vamos fazer um chanel de bico porque no chanel de bico a ponta vai ficar mais longa e tudo mais então são coisas que a gente vai acertando com a cliente no meio do corte explicando pra ela como funciona e que são coisas simples de se fazer você não gasta muito tempo fazendo isso tava esse tempo todo sem microfone mas espero que tenha dado pra vocês ouvirem você não gasta muito tempo explicando pra cliente o que precisa ser feito o que vai ser feito naquele cabelo tá? e acaba diminuindo a chance de você fazer uma coisa que a sua cliente não vai gostar obviamente que às vezes mesmo com toda essa conversa mesmo com todos os apontamentos mesmo sabendo seu estilo de corte mesmo tudo isso pode acontecer da cliente infelizmente não gostar do resultado que ela obteve mas ela foi orientada eu acho que a orientação é o mais importante independente de quem você é ou de quantos seguidores você tem é isso gente eu espero muito que vocês tenham gostado desse debate dessa discussão eu acho muito importante a gente falar sobre isso não colocar os cabeleireiros dentro da mesma caixinha não achar que ninguém tá dentro de um pedestal que não pode ser criticado e que não pode errar que não pode fazer uma besteira tá bom existem muitas variáveis nesse nicho nesse meio que é interessante a gente conversar e um dos meus objetivos aqui no canal é justamente abrir um pouquinho esse lado pra vocês antes a gente sempre falava de cabelo de uma forma descomplicada meu objetivo sempre foi educar de uma forma técnica desmistificando a técnica na verdade e trazendo o conteúdo que é técnico de uma forma mais mastigada pra vocês entenderem e hoje eu tenho me dedicado bastante também a continuar isso e incluindo a nossa profissão nesse meio pra que vocês entendam como que funcionam e vocês consigam também fazer boas escolhas na hora de cortar o cabelo de vocês eu espero muito que você tenha gostado se você gostou não esquece deixa o meu like se inscreve no canal e ativa as notificações pra você receber sempre em primeira mão quando eu postar um vídeo novo por aqui na próxima talinha mais vídeos que podem ser interessantes pra vocês um super beijo e até o próximo vídeo tchau